Vem aí o vídeo de lançamentos de janeiro. Oiê, eu sou a Carol e finalmente veio aí esse vídeo falando dos lançamentos, os principais lançamentos de janeiro. Eu vou falar com vocês sobre os, meu Deus, as produções que eu tô mais animada, eu giro pra vocês a animar a décima pra assistir. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aqui embaixo se vocês estão no mesmo hype que eu com as produções que eu vou falar agora pra vocês. E claro, ativem todas as notificações do universo pra não perder vídeo novo por aqui no canal, porque tem muita novidade vindo aí agora em 2022. Bom, vou começar com um bom humor assim, né, porque A Vizinha da Mulher da Janela é uma sátira do filme da Mulher da Janela, né, que foi lançado aí no ano passado pela Netflix e a série também é uma produção da Netflix. Basicamente a gente vê aí a vizinha que fica aí bebendo os gorózinhos dela, os bons vinhos, os bons drinks, e acaba vendo um assassinato, liga pra polícia e é claro, a polícia trata ela como uma alcoólatra apenas que viu coisa que não existe. Não sou capaz de opinar, como dizia a Gloria Pires, porque não assisti o filme, mas eu vou me preparar, então vou assistir o filme, né. E consecutivamente eu vou assistir a série também, porque eu fiquei bem animada com a premissa. E quem vai interpretar a cachaceira é a Kristen Bell, por isso que eu tô muito animada pra ver essa série. Meu Deus do céu, vocês não fazem ideia. Lembrando que a série vai chegar no dia 28 de janeiro na Netflix, contem pra mim nos comentários se vocês já sabiam dessa série ou só descobriram agora. Outra produção que eu tô bem animada pra assistir, confesso pra vocês que eu não tava esperando, não tinha nem roupa pra isso, mas a Apple TV Plus soltou aí um teaserzinho, se eu não me engano, foi um teaserzinho, de The After Party. Basicamente a série gira em torno de um assassinato que rola em um reencontro de amigos da escola, né gente, quem nunca quis, né. É sempre muito fervo, sempre muita pegação ou fofocando sobre aquelas pessoas que você não gosta, atualizando as profissões que cada um escolheu, enfim, né. É sempre aquela atualização de como tá saindo a pessoa que você conheceu na época da escola. O bizarro, o mais bizarro de tudo, é que pelo que eu vi ali, né, a pessoa que morre é a pessoa super popular. Então, tipo, por que morrer? Então, é bem misteriosa a premissa e eu tô bem animada pra assistir. Assim como a série que eu acabei de falar, a The After Party, chega no dia 28 de janeiro no Apple TV Plus. Quem é que não tá no hype pra assistir a segunda temporada de Euphoria, né, gente? Vamos lá. A série queridinha da HBO aí, da atualidade, que vem tratando de várias vertentes, assuntos que ninguém tava esperando numa série. Vem aí a segunda temporada e eu não sei ainda pelos B.O.s e perrengues que a Rue vai passar nessa segunda temporada. Eu não sei se vocês querem que eu traga pra vocês aqui no canal a segunda temporada depois que ela terminar de ser exibida ou semanal bonitinho, porque eu não falei da primeira. Na verdade, eu preciso maratonar a primeira, porque eu comecei a assistir e aí como não tinham falado nada de renovação ou produção, enfim, tava tudo muito enrolado por causa, né, Covid e tudo mais, eu deixei um pouco de molho a maratona de Euphoria. Mas eu quero muito saber se vocês apoiam eu trazer pra vocês aqui a segunda temporada e me preparar pra série já assistindo a primeira. Então já conta aqui nos comentários. Lembrando que a segunda temporada de Euphoria vai chegar no dia 9 de janeiro. Gente, tá logo na porta. Socorro, meu Deus do céu. Eu tenho que correr atrás, eu juro. Eu tenho que correr atrás dessa semana. Mas eu quero que vocês já engajem aqui pra eu saber se realmente vale a pena trazer pra vocês. Vai ser exibida todo episódio aí, né, semanal. Vai ser exibido às 10 horas da noite na HBO e eu não sei se é no mesmo dia e no mesmo horário na HBO Max, mas eu sei que também vai existir aí no HBO Max. Então assim, se vocês tiverem a informação, porque eu não encontrei, deixa aqui nos comentários também pra ajudar os coleguinhas que estão doidos pra maratonar a série. E agora é a hora dela, né? Gente do céu, vocês sabem que eu já assisti os dois primeiros episódios. Inclusive, vou deixar aqui no card pra vocês minhas primeiras impressões dos dois primeiros episódios de Rebelde. E é claro, né, gente, tem aí toda uma jogada nova. Não vai trabalhar só o que foi introduzido na novela mexicana do SPT, que rolou lá atrás, né? Vai introduzir novos personagens que tem aí pelo menos um pouquinho, né, da vibe dos personagens que a gente acompanhava. A Elite Way School tem toda aquela vibe de ter tido os rebeldes anteriores. E temos os novos agora que nem sabem ainda que eles vão ser rebeldes. Meu Deus do céu, que surto. A Jana, o Steven, Dixon, Luca, Andy, Sebastian. E claro, né, gente, a Gigi Grigio, né, gente? Pelo menos, assim, é nela que eu tava focada desde o início. Porque, né, vamos lá, uma pessoa brasileira, né? Sangue brasileiro dentro de uma produção, assim, latina, é muita novidade. Principalmente pra quem ama atriz já, de outros papéis que ela fez ali. Inclusive, né, gente, pelo amor de Deus. Que hit, né? Trabalhou na mesma emissora que exibiu a novela antiga e agora tá trabalhando na série produzida pela Netflix. Que hit! Amanhã, né, exatamente dia 5, vão chegar os novos episódios. Eu tô doida pra maratonar. Inclusive, eu já vou perguntando pra vocês aqui. Vocês querem que eu tava amanhã ou deixo pra quinta mesmo? Contem aí nos meus comentários. Quero saber se vocês estão no hype pra assistir Rebelde. Mas eu sei muito bem que vocês, assim como eu, estão no hype pra assistir ela. Express do amanhã, terceira temporada. Esse trailer entregou tudo. Eu tô com muito hype pra ver os personagens de volta. A Melanie, que todo mundo tava morre, não morre? Meu Deus do céu, será que morreu? Será que não morreu? Meu Deus do céu. Aquela agonia toda que foi a segunda temporada. E como você que já é inscrito no canal sabe muito bem, eu cobri toda a segunda temporada. E é claro que eu vou continuar cobrindo a terceira temporada. Até então, a Netflix, ela não deu sinal de vida em relação a Snowpiercer. Porque ela tava trazendo pro Brasil. A TNT vai trazer aí pra nós no dia 24 de janeiro. Ou seja, tá logo aí. Gente, eu tô no hype. Vocês não fazem ideia do surto que eu... Essa série aqui, eu tô muito animada pra assistir. Eu sei que a maioria tá bem dividida, sabe? Ah, porque a I Met Your Mother foi maravilhosa. Não precisava de um spin-off. Não precisava de nada. Mas assim, eu tô apoiando. Porque assim, eu quero entender a Sophie. Eu quero ver e acompanhar o crescimento da personagem. Explicando pro filho dela como ela conhecia o pai. Em um período em que, vamos lá, Tinder. Existe, né? A I Met Your Mother era diferente, né? Era bem mais jurássica, assim, né? E temos agora problemas atuais. Então, temos assuntos que eles podem se aprofundar horrores. Por conta da liberdade que existe agora. Eu tô bem feliz. Eu tô bem animada. E eu quero muito acompanhar essa série. Não sei se vai fazer parte do mesmo universo. Se em algum momento, a Sophie vai ali dar uma referência em relação ao Ted ou não. Mas eu tô bem animada, confesso pra vocês. Lembrando que vai chegar na Hulu no dia 18 de janeiro. Meu Deus do céu. Claro, gente. Até agora, o Star Plus não se pronunciou ao dia exato que ele vai trazer. Todo mundo já sabe que ele trouxe aí um pouquinho atrasadinho, né? A série do Chuck. E foi aí uma dor de cabeça pra quem queria assistir. Enquanto eu tava falando aqui com vocês, tinha gente frustrada porque assinou o Star Plus e não assistiu. Porque achou que ia estar lá. Mas é o mesmo esquema. Eu acho que eles vão demorar mais ou menos umas duas semanas aí. Depois que já sair lá fora, né? Na Hulu. Pra trazer. Não sei. Eles ainda não anunciaram merda nenhuma. Mas assim, assim que eu tiver mais informações, é claro que eu trago pra vocês por aqui. Contem-me aí nos comentários. Você vai assistir Hi, I Met Your Father? Ou não. Não vai dar chance? Pantina, você é completamente louca. Eu estou muito into it. Foi o spin-off dele. Um dos personagens que me deixou muito pistola em O Esquadrão Suicida. O novo filme aí que, na verdade, foi lançado ano passado, né? Do James Gunn. Eu gosto demais da maneira como o John Cena que saiu, vamos lá, do WWE, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu surtei de ver vários vídeos antigos dele lutando, fazendo todo aquele show, sendo incrível. E aí, vendo ele atuando ali como prismaker dentro do filme. E fez demais querer ver, né, esse spin-off só dele. Essa série só dele. O que que o James Gunn vai aprontar com ele e essa equipe toda aleatória que ele uniu ali? Inclusive, até saiu o trailer novo recentemente e eu fiquei ainda mais chocada e animada e no hype e surtando. Porque dia 13, gente, de janeiro vai ser o dia do... Olha, não sei. Um hit, vai ser perfeito. Tô muito animada. Lembrando que vão sair dois episódios aí e depois ela vai ser semanal. Claro que vocês vão acompanhar aqui comigo. Semanal bonitinha. As primeiras repressões assim que eu conseguir assistir, meu Deus do céu. Dia 13, todo mundo juntinho aqui no canal assistindo Peacemaker junto comigo. Claro, pra gente comentar bastante sobre essa série. Que tem uma premissa bastante interessante. E eu fico bem feliz porque, né, é difícil você ver produções DC Comics realmente tendo ali atenção. E eu tô bem feliz porque vai ser tudo. Oh, meu Deus. Me conta aqui nos comentários se vocês vão assistir Peacemaker ou qualquer outra das séries que eu acabei de falar pra vocês. São os lançamentos principais de janeiro. Que eu quero ficar bem feliz com vocês, engajando nesse vídeo. E eu consegui trazer de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, enfim. Contem aqui pra mim nos comentários. Engajem bastante. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam. As novidades de janeiro. Pra, claro, eu continuar trazendo esse conteúdo bacana pra vocês. Porque dá trabalho, tá, gente? Vocês acham que não é roteiro, dá trabalho, viu? Aproveita pra me acompanhar nas redes sociais também. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho